Oi, gente! Tudo bom, gente? Nossa, hoje eu tô só que bato perna, bato canela mesmo, olha o vasqueira. Eu saí duas vezes hoje, saí de manhã e saí agora. Ai, ai, ó, gente, aproveitei que o sol esfriou um pouquinho e fui ali no... Ai, que bonitinho que eu tenho que passar, ó, porque senão o carro, olha lá o carro lá, ó, senão o carro me pega. Aqui essa rua que é estreitinha, gente, eu tava andando por aquele lado ali hoje, tá vendo aquelas casinhas ali, gente, ó, tem que ser desvistada, fingindo que tá mexendo no cabelo. Olha lá, tá vendo aquelas casinhas lá atrás? Depois daquelas casinhas, a rua é imensa, é uma rua largona, vários prédios bem arrumadinho. Fiquei boba de ver, gente, o lado de lá é ótimo, gente. O lado de cara que é... É essa paz, né, gente? Porque se você quiser, paz é aqui, nesse lugar sim. Vez em quando o vizinho liga um somzinho, mas é muito raro. Gente, ali onde mora, todo mundo fala dali. Maria, muito delíquilo ali, não combina com você. Mas, assim, é uma paz tão grande, é até triste. É até triste. A paz é tão grande que é até triste. Então, eu aproveitei e vou levando um pãozinho, ó. Opa! Vem um homem de cavalo ali, tem uma carroça ali. Ui, 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 ui. Deixa eu passar por cá. Ah, tem medo, gente. Uai. Uai, gente. Ah, tem medo. Esconder que apareceu um contêndido aqui. Será que tem dentro desse contêndido aí? Aqui aparece de tudo, gente. Esse trinho tava aqui ontem, não, parece. Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Bora virar Vivo Tô quase chegando Aqui tem muito carroceiro Mas quando eu preciso de um Que é um ferro velho Quando eu preciso de um Deixa eu fingir que tô mexendo o cabelo Então, então é isso Tem que fingir Eu tenho medo de ficar gravando aqui Porque perigoso já ter a gente apanhar Olha gente, esse muro tá caindo O barracãozinho Parece que eles vão consertar Aquele lado de lá é bonito Tem as casonas Uma ruona grande Vou desligar Porque ali tem música Então é isso Gente Tchau Tchau.